Josafá é recebido com festa, com presente, com abraço, com beijos. Toma cuidado com certo tipo de convite. Toma cuidado com certo tipo de abraço. O convite de crente é esse daqui, irmão. Isso aqui é o convite de crente. Esse é o convite que se deve atender, mas toma cuidado com certo tipo de convite. Já não há mais tempo de sentarmos em volta de mesa de escarnecedores. Não há mais tempo de estar oscilando nem vacilando. Toma cuidado, estão querendo roubar algo de você. Toma cuidado com certo tipo de convite.